Boa tarde, bom dia, boa noite, graça, misericórdia e paz, este é o nosso Segundas 18, mais uma vez com você refletindo sobre mais um tema poderoso da Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual, conhecimento da Palavra de Deus e assim por diante. Quero lhe convidar, lhe sugerir, você compartilhar esse vídeo, marcar seus amigos, comentar, seu comentário é muito bem-vindo e certamente será de grande valia para nós, na sequência desse projeto que tem por pretensão apenas, de alguma forma, participar com você, cooperar com você do seu crescimento espiritual e de conhecimento da Palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre sinais eclesiológicos do arrebatamento da igreja. Primeiro, para você ter uma compreensão mais ampla da ideia do eclesiológico, porque a palavra igreja vem do grego eclesia e o eclesiológico está relacionado à igreja, portanto nós vamos falar sobre sinais espirituais, sinais relacionados à igreja da vinda ou da brevidade, da iminência da vinda do Senhor Jesus. Segundo, é interessante observar que a palavra arrebatamento do latim rateri dá a ideia de transportar de uma parte para outra parte. A Bíblia Sagrada, ao longo do seu texto, fala da segunda vinda de Jesus oito vezes mais do que fala da primeira. Então, se creio que Jesus veio, nasceu de uma virgem, viveu sem pecar, morreu por nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e está assentado à destra de Deus, crer na sua segunda vinda para arrebatar a sua igreja, é uma premissa indiscutível das escrituras. Quando Paulo escreve aos Testalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13 a 16, ele diz assim, não quero irmãos que sejais ignorantes acerca daqueles que desde agora dormem no Senhor. Porque se cremos que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos, também cremos que Deus os tornará a trazer com eles. Então, a abordagem de Paulo aqui é a certeza de que os que morreram em Cristo ressuscitarão no dia da sua segunda vinda para arrebatar a sua igreja. Tá. Existe uma variação de pensamentos teológicos no que se diz respeito a quando isto vai acontecer. Sem querer explorar muito essa questão, até porque o tempo não nos seria favorável, tem a corrente pré-tribulacionista, que acredita que o arrebatamento da igreja será antes da Grande Tribulação. A segunda corrente, mid-tribulacionista, que acredita que o arrebatamento se dará no meio da Grande Tribulação. E pós-tribulacionista, que acredita que o arrebatamento se dará depois da Grande Tribulação. Nesse caso, a igreja passaria pela Grande Tribulação. Ainda tem uma outra linha de corrente teológica, que é a chamada de amilenista e pós-milenista, que acredita que a igreja passa pela Grande Tribulação, no caso da corrente amilenista, e será ingressada no reino milenial de Cristo, e portanto ela só entra nesse reino espiritual depois da Grande Tribulação e antes do milênio. E a pós-milenista, que acredita que a igreja só será ingressada nesse reino espiritual de Deus depois do milênio. Apesar das muitas variações de pensamento teológico acerca desse assunto, numa verdade todos concordam. Jesus vai voltar. Essa é a nossa esperança. E, no que se diz respeito a sinais espirituais, deixa eu ler um texto aqui, muito interessante, de Mateus capítulo 24, o versículo de número 4, quando Jesus diz assim, Acautelai-vos que ninguém vos engane. Ou seja, Jesus já estava observando para os seus apóstolos o cuidado que se é necessário ter para não sermos enganados diante de réplicas, mentiras com aparência de verdade, que surgiriam no contexto da própria igreja, no contexto do próprio evangelho, e que confundiriam, confundirão e estão confundindo muitas mentes. Por exemplo, um dos sinais espirituais que Jesus aborda do arrebatamento da igreja, que a Bíblia aborda, é o descrédito na vinda do Senhor. As correntes teológicas que anulam essa verdade fundamental da teologia cristã. Pedro já fala sobre isto, lá na primeira epístola, capítulo 3, versículo 3 e 4, quando ele diz que viriam escarnecedores questionando quando se dará a vinda do Senhor, visto que desde quando os nossos pais antigamente falavam sobre isso, e ainda não se sucedeu. Se você analisar, há uma corrente teológica poderosa já nos bastidores, nos corredores, nos púptos das igrejas desse tempo, que negam a vinda do Senhor Jesus, que anulam essa verdade bíblica, que fazem a aplicação do texto apenas do seu aspecto histórico, dando a entender que todas as profecias já se cumpriram, e nós estamos aí, ao leis e sendo levados pelo tempo e pelo vento, à medida que... Então o descrédito na vida do Senhor é um grande sinal de que Ele está perto de voltar. É interessante que na década de 80, na década de 70, até meados da década de 90, a maior parte das pregações, das temáticas dos congressos e das convenções realizadas no Brasil, não dentro do contexto denominacional, de uma denominação específica, estamos falando de uma expectativa cristã geral, então todos os temas viravam em torno da vinda do Senhor. Depois nós resolvemos importar alguns conceitos de confissão positiva, teologia da prosperidade, e começamos nos preparar mais para ficarmos aqui na Terra do que para irmos para o Céu. E com essa tendência materializada do materialismo que anula as verdades espirituais, nós estamos mais dispostos à Terra do que ao Céu, mais dispostos à mortalidade do que à imortalidade, mais dispostos à ignomínia do que à glória. E é preciso ter cuidado com esse descrédito. Segundo o sinal da vida do Senhor previsto na Bíblia é o esfriamento do amor, o sinal espiritual. Mateus 24, 12, Jesus diz assim, E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Paulo, quando escreve a Timóteo sobre esse assunto, fala de homens que seriam amantes de si mesmos. Primeira carta, capítulo 3, versículo 2, versículo 3. Na verdade, a prática do amor fraternal está comprometida. No mundo não se ama mais ninguém. O amor, regra geral, que o mundo conhece, é o amor que o camarada dedica à pessoa e dedica ao carro. Eu amo o meu carro. Eu amo você. Eu amo essa sandália. Eu amo você. Ou seja, houve uma relativização do conceito de amor. Assim como vai havendo uma relativização do conceito de adoração. Eu adoro você. Eu adoro a Deus. Eu adoro você. Eu adoro essa roupa. Ou seja, as pessoas não diferenciam mais coisas de pessoas, e o amor vai perdendo o seu valor absoluto. E Jesus diz, em João 13, versículo 35, que o mundo saberá que nós somos seus discípulos quando nós amarmos uns aos outros. Então, o esfriamento do amor é uma característica real da aproximação da vida do Senhor Jesus. Vamos agilizar. Segundo, versículo 18. Terceiro sinal da vida do Senhor. Multiplicação da iniquidade. E, se nós estamos tratando de sinais espirituais, nós não estamos falando apenas da multiplicação da iniquidade no mundo, porque o mundo jaz no maligno. Nós estamos falando da multiplicação da iniquidade dentro do contexto da igreja. A perda de temor. A perda de valores. O liberalismo generalizado tomando conta das nossas práticas habituais de culto, de vida, de conduta, de estilo de vida, de caráter. Regra geral, houve uma proliferação da iniquidade no contexto espiritual. Oséias capítulo 4. O Senhor diz assim, há pecado sobre pecado, adultério sobre adultério, homicídio sobre homicídios. E o Senhor diz assim, por esta causa a natureza geme. Há uma multiplicação da iniquidade e isso precisa ser detido, controlado. E só é possível pelo ensino da palavra de Deus, porque quem santifica é a palavra. O Espírito Santo opera pela palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Penúltimo lugar. Falando de sinais da vinda de Jesus, há um sinal gritante, preocupante. E se você assistir, todos os segundos às 18, você vai perceber que eu estou falando disso direto ou indiretamente, com relativa frequência. Apostasia. Apostasia literalmente significa abandono, afastamento. Está havendo um afastamento quase absoluto das verdades bíblicas nos púlpitos das igrejas, nos altares das igrejas. Jesus falou de falsos mestres e de falsos profetas e de falsos cristos que viriam em seu nome e ele diz assim, e enganarão a muitos. Paulo diz aos Efésios, capítulo 20 de Atos, versículo 28, 29, 30 e 31, assim, Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E dentre vós mesmos se levantarão homens presunçosos, querendo atrair discípulos após si. Estamos numa geração de líderes que não fazem discípulos para Deus e sim para si mesmos. Estamos numa geração de um povo que não quer a verdade bíblica. Estamos na geração do evangelho das facilidades, do evangelho do entretenimento, do evangelho do místico, do sobrenatural sem fundamento. Estamos na geração de uma igreja que se desvia do verdadeiro evangelho. Aí você me pergunta, mas pastor, por que Deus não toma providência desse negócio? Por que Deus não sai aí alterando isso, mudando isso? Matam os dois? Na parábola do trigo e do joio, Jesus narra que o dono da fazenda que semeou o trigo, cujo inimigo veio mais tarde e semeou o joio. Quando os seus empregados viram o joio com o joio e disseram, Senhor, nos autoriza que a gente vai tirar o joio e deixar apenas o trigo, ele disse, não, deixem, deixem crescer juntos e no dia da colheita, tiraremos o joio e jogaremos no fogo e o trigo recolheremos para o selê. Eu já ouvi muitos pregadores dizendo que a razão pela qual o dono da fazenda não deixou que retirassem o joio é porque joio e trigo são muito parecidos e poderia acabar se retirando o trigo juntamente com o joio. Mas se tratam de lavradores que estavam acostumados a trabalhar com a plantação do trigo e que sabiam diferenciar. A questão é que hoje os estudos nos dizem, e naqueles dias os produtores já sabiam, que o joio não tem raiz profunda. Como ele não tem raiz profunda, ele entrelaça as suas raízes nas raízes das plantas mais próximas e ele começa a sugar vitalidade da planta mais próxima. De modo que se você puxar o joio, inevitavelmente você vai ferir a raiz do trigo. Olha que inteligência a parábola de Jesus, ele está dizendo, não mexe no joio para não ferir o trigo. Deixa crescer junto. E no dia da colheita, nós separaremos um do outro. E é interessante que a colheita do trigo se dá nas proximidades do mês de Nisan, corresponde no nosso calendário ao mês de junho, que é a época da grande ventania, dos fortes ventos no território de Israel. E quando o vento começa a soprar muito, os estudos dizem, as pesquisas dizem, a experiência diz, que o trigo curva diante do vento, deita no chão, apenas o joio fica em pé. Porque o caule do joio não é flexível, é duro, quebra, mas não curva. Então quando passar o vento, todo o trigo está deitado ao chão. O joio está em pé, é mais fácil sair ceifando o joio e depois o que ficar é trigo. Queridão, é preciso lembrar que o Espírito de Deus tem tolerado certas coisas entre nós, não por amor ao joio, mas em defesa do trigo. Mas o dia da colheita vai chegar. Ele vem averiguar a lavoura. São sinais espirituais e a igreja precisa estar atenta. Esse é o nosso segundo às 18, falando para você sobre sinais espirituais do arrebatamento. E eu quero concluir, falando para você que outro sinal espiritual do arrebatamento é um grande derramamento do Espírito Santo. Com certeza, a noiva do Cordeiro, a igreja genuína, a igreja verdadeira, que não está identificada por placa, padrão, protocolo. Ela está identificada pelo sangue da nova aliança. Esta sim vai viver uma grande experiência com a manifestação do Espírito Santo. Nós cremos numa manifestação extraordinária da glória, numa manifestação extraordinária do poder, da majestade, da unção, dos milagres, da revelação da palavra, do temor, da santificação, na verdadeira igreja, a noiva do Cordeiro. E ela será atraída ao céu, dentro do maior movimento espiritual de transformação de todos os tempos. Deus nos abençoe. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esta é a nossa oração com a noiva de Cantares que diz Vem depressa, amado meu. Segunda 18, Deus te abençoe. Compartilhe este vídeo, marque seus amigos, faça um comentário, fique com a gente. Até a próxima segunda, em nome de Jesus. Vem. 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 Tchau.